Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo! É muito bom estarmos aqui reunidos novamente com todas as pessoas que são nossos ouvintes para podermos compartilhar algumas ideias, algumas reflexões filosóficas. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia como arte de viver. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, e menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos conversar, refletir e, consequentemente, que possamos extrair algo de útil e vivencial para cada um de nós. Esse tema é bastante amplo, bastante rico. Como todos os temas que a filosofia nos traz, a arte de viver não é fácil de se alcançar, porque, como qualquer arte, implica em um aprimoramento, em uma repetição, em uma consciência para que aquilo que a gente esteja fazendo se torne excelente, como nos ensina Aristóteles, por exemplo, quando fala da excelência. E, naturalmente, que todos nós buscamos a excelência na ação para tudo aquilo que a gente faz. E viver não é algo simples. Aprender a viver, saber viver com consciência, obviamente, é uma árdua tarefa que nos requer experiências mais profundas. Então, viver não é óbvio, não é algo fácil. Eu gostaria que você falasse sobre isso do ponto de vista da filosofia. Danilo, é sempre muito interessante tocar nessa questão, porque, realmente, ela é muito rica, ela é muito ampla e, realmente, não dá para a gente conversar sobre isso e achar que, mesmo a resposta ou a reflexão que nós compartilhamos seja uma resposta suficiente que nos dê a certeza de por que nós estamos aqui. E essa questão da vida é como você colocou. Ela, hoje, é vista de uma maneira bastante diferente, como ela era encarada, como ela era enfrentada na antiguidade mais clássica. Se nós pensarmos, por exemplo, nos povos que, muitas vezes, nós citamos aqui, como os gregos, os romanos, dos quais diretamente deriva a nossa cultura, mesmo as pessoas mais simples dentro dessas sociedades, com outro ritmo diferente, outra necessidade, também se questionavam sobre o que é a vida. Mas eles se questionavam de um ponto de vista muito diferente do nosso. Para eles, a vida não era uma questão tão simples. E olha que, segundo o nosso ponto de vista, aquela época dos gregos de 500 ou os egípcios de 2 mil anos antes de Cristo, era mais simples que a nossa. Mas eles não consideravam que a vida é algo assim tão simples de ser compreendida. na visão deles, existe uma certa inquietação no indivíduo, nas pessoas, que sempre eles fazem olhar para a sua existência cotidiana como uma coisa diferente, algo que tem que ser assimilado, algo que tem que ser apreendido. Isso era algo muito comum. Hoje, com toda a nossa tecnologia, com todas as nossas necessidades, com todos os recursos à nossa disposição, nós poucas vezes nos questionamos sobre o que é a vida. E por isso ela nos parece algo, como você bem colocou, porque existimos e estamos vivos, porque respiramos e estamos vivos, porque fazemos coisas, trabalhamos, estudamos, nos amamos ou nos enfrentamos, nós estamos vivos. A questão desses antigos povos, dessas antigas pessoas que viviam nessas épocas era de se colocar, olha, sim, mas fazer tantas coisas nos realiza como seres humanos, o fato de estarmos sempre trabalhando, estudando, isso aquieta as incertezas do nosso coração, da nossa mente. Então nós percebemos que trabalhamos, sim, fazemos muitas coisas, sim, mas isso muitas vezes, né, torna um dia igual ao dia anterior, um ano igual ao ano anterior. Nós temos uma esperança de estarmos crescendo, mas não temos uma certeza. Basicamente, porque de um ponto de vista mais filosófico, nós não sabemos o que é a vida e, ao dizer que não sabemos o que é a vida, nós não temos uma resposta, sim, uma resposta, uma base com a qual nós possamos, digamos assim, dizer, olha, eu estou vivo para poder realizar tal coisa como ser humano. Não como profissional, não como chefe de família ou chefa de família, né, mas como ser humano, nós não sabemos muito bem o que é que o ser humano tem que realizar, o que é que ele tem que ir construindo dia a dia para poder dizer, sim, eu estou verdadeiramente vivo. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito como ser humano. E essa é uma questão muito interessante, porque se nós não temos, digamos assim, essa pergunta como uma base de trabalho, se nós não temos um esboço de uma resposta, né, que nós possamos sempre voltar, sempre retornar, nós corremos o risco de irmos banalizando a existência humana. Tanto a minha existência como ser humano, como também a existência dos demais, salvo aqueles que estão mais próximos, que pertencem ao meu grupo familiar. Mas eu perco a dimensão da vida e o que acontece, por exemplo, na América do Norte, o que acontece na África, os sofrimentos que muitas vezes tem os povos da Europa, eu perco isso de vista, porque não consigo responder essa questão muito simples do porquê da vida humana, o porquê da vida de uma maneira geral. E é muito interessante, né, Danilo, que esses antigos povos, eles partiam de um princípio de que não é porque nós estamos respirando dia após dia ou fazendo muitas coisas dia após dia, que necessariamente nós estamos aprendendo a viver, aprendendo a transformar o nosso cotidiano numa arte, numa forma de arte, numa expressão artística, nesse sentido. Ou seja, que da experiência de viver, tendo a pergunta que deve nos motivar dia a dia, tendo pelo menos um esboço, um começo de resposta que eu possa orientar se cotidianamente eu estou atendendo a alguns quesitos, naturalmente o indivíduo ia tendo essa sensação de que ele está construindo uma obra de arte, seja uma pintura, uma escultura, uma obra musical, não como um artista nesses campos, mas como um artista que está construindo a sua vida como o escultor constrói uma estátua, que ele está se realizando cotidianamente no que ele está fazendo como um pintor como Leonardo da Vinci executou, por exemplo, a Mona Lisa. Então não é porque necessariamente dia a dia nós estamos respirando, trabalhando, estudando e fazendo muitas outras coisas que nós estamos transformando a nossa vida numa obra de arte, estamos executando a nossa vida como uma arte de viver, perfeito? Eu sei que hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem que nós aprendemos as coisas enquanto vivemos. Isso não seria considerado pelos povos clássicos, pelos grandes expoentes da filosofia, do humanismo grego ou romano, como uma maneira inteligente de viver, porque de certa maneira quando a gente quer aprender coisas complexas, primeiro a gente faz toda uma preparação teórica sobre isso. Então se por exemplo a pessoa quer ser química, ela quer trabalhar com produtos químicos, ela não vai sair aleatoriamente misturando produtos para ver o que acontece, não, ela vai se matricular num curso que se proponha a lhe transmitir as bases históricas da química, vai partir da base daquilo que é conhecido antes, que já foi desenvolvido antes, para que a partir daí ela possa também elaborar as suas próprias experiências vitais no campo da química. A mesma coisa no campo da física, a pessoa não vai se jogar de um prédio de três andares para saber o que é a gravidade, não, ela vai se matricular numa escola, ela vai passar quatro anos, cinco anos, oito anos desenvolvendo toda a teoria, assimilando a teoria, buscando compreender a teoria já desenvolvida no campo da física, tanto que ela não precisa ter a experiência de se jogar de um prédio de três andares ou de jogar um martelo de um prédio de três ou cinco andares para saber o que acontece. Primeiro ela tem a formulação matemática do que acontece e depois ela vai realizar algumas experiências para confirmar aquilo que do ponto de vista intelectual, mental e teórico, ela já sabe. A mesma coisa um médico, né Danilo? Repara, né Danilo, como para algumas coisas a nossa sociedade é muito inteligente. Se uma pessoa ela quer ser médica, ela não vai sair por aí, né? Ah, eu vou aprender a ser médico, então vou viver cortando as pessoas, cortando as coisas, né? Isso não seria fazer um bem, isso não seria ser um médico, isso seria ser, sei lá, um criminoso, uma pessoa inconsequente, irresponsável. Não, ela vai alimentar esses sonhos durante uma boa parte da sua juventude, vai se matricular numa faculdade, vai fazer testes anuais, né? Depois vai fazer um estágio probatório e depois ainda vai ser acompanhada por um médico experiente até que finalmente ela se reconheça como um médico. Aí sim, ela vai colocar a mão no bisturi e vai salvar vidas, né? Ela vai ser um pediatra, um geriatra, um clínico geral, um cirurgião, mas teve contato com toda a ciência básica sobre a medicina. Viver enquanto arte, Danilo, teríamos que partir do mesmo princípio, é algo que precisa ser aprendido, é algo que precisa ser desenvolvido. Nós primeiro teríamos que ter contato com a arte da vida enquanto aprendizado, para irmos realizando testes e experiências de uma maneira inteligente, de uma maneira acompanhada. E aí sim, a vida seria para nós, né? Uma espécie de obra de arte, onde a arte que nós estamos fazendo, a obra que nós estamos construindo, seria o nosso próprio caráter, seria a nossa própria realização enquanto seres humanos e, como você bem colocou aí no princípio, o desenvolvimento dos potenciais que hoje nós até antevemos, mas não temos uma certeza se nós os dominamos. A vida, né, Danilo, é muito mais complexa do que escrever uma obra musical, a vida é muito mais complexa do que a arte e a ciência da medicina, ou da física, ou da química. E por que isso, né? Porque não é fácil lidarmos com os nossos sentimentos, por exemplo. Não é fácil nós constatar que temos medos e não é fácil também nós identificarmos as situações em que esse medo, ele poderá ser algo que será uma pedra de tropeço no nosso caminho. Ou mesmo a nossa timidez, desde aquela timidez juvenil, né, que a gente tem medo de nos aproximarmos do objeto da nossa afeição feminina ou masculino, desde a timidez que nos impede de falarmos em público ou que até deixa a gente subir no palco, né, mas não deixa a nossa voz expressar o que nós estamos sentindo, o que nós temos na cabeça, as ideias que nós queremos compartilhar. Ou as dúvidas também, né, Danilo? Dúvidas sobre o meu próprio potencial, o que eu sei fazer, como expressar aquilo que eu sinto ou penso, será que eu sou capaz disso? Ou mesmo as dúvidas existenciais, né, o que eu estou fazendo aqui, o que é a alma, o que é Deus, ser uma pessoa justa me faz uma pessoa sábia ou me faz uma pessoa boba? Então são essas coisas, né, Danilo, que nós enfrentamos aí no dia a dia da nossa vida e que sei que não é a nossa visão hoje, mas segundo esses antigos povos, teria que partir primeiro de um aprendizado, primeiro de uma teoria, para depois a constatação experimental e acompanhada dessa teoria, para que nós cheguemos num determinado ponto da nossa vida, num determinado ponto da nossa vida, com uma série de certezas e seguranças que sempre nos permitiriam ir ascendendo em passos cada vez mais seguros, em passos cada vez mais firmes. E assim, a nossa vida seria uma construção dia a dia de nós como indivíduos humanos. Tem uma outra reflexão, José Roberto, que é sobre saber viver. Como nos indica a música do Roberto Carlos, é preciso saber viver. E como diz a música, as pedras no caminho, os espinhos também, todos eles nos ajudam a melhorar como um ser humano. Então, do ponto de vista filosófico, saber viver é uma arte, sem sombra de dúvidas. E quando a gente reflete, por exemplo, dos gregos, que nos ensinam sobre caos, teos e cosmos, a gente percebe que a vida tem esses estágios, essas formas de expressão. Tudo começa no caos e depois a gente se apercebe da unidade, que é descrita pelos gregos como teos. E isso é muito importante da gente refletir, porque nos ensina que saber viver é necessário consciência e parâmetros também. Por exemplo, se há muita dor, a gente percebe que não está sabendo viver. Ou seja, eu não falo de dores físicas, mas de dores emocionais, psicológicas também. E isso nos foi ensinado por Buda há milênios atrás. Ou seja, a dor como veículo de consciência. Em suma, quanto mais estamos sofrendo, isso implica que estamos vivendo mal. Quanto menos a gente sofre, independente das questões externas, sociais, políticas, etc., isso implica que estamos tendo um grau de amadurecimento humano, de entendimento das coisas que a vida nos traz. Dessa maneira, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse ponto para que a gente refletisse melhor também sobre ele. Essa questão de que a vida não é algo óbvio, ela nos leva a essa outra visão, né Danilo? Que é uma visão filosófica. Nós sabemos que essas reflexões humanas, essas reflexões filosóficas, elas não interessam a todos, né? Elas interessam àquelas pessoas que em algum momento ou já se questionaram, ou se questionam constantemente sobre, olha, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu digo isso porque, por exemplo, eu estava conversando com um amigo uma vez, né? E ele estava nos colocando uma posição, um modo de vida de uma pessoa que trabalhava com ele. em que a pessoa era, bom, tinha o jeito dela, né? Mas o momento em que a pessoa mais se abria, mais conversava sobre ela, mais conversava com as pessoas, era na hora do almoço. Sempre falando a respeito da sua comida, né? O quanto a pessoa sabia cozinhar e se gabando disso e sentindo o maior orgulho em falar de alguma coisa que a pessoa entendia, gostava de fazer e fazia bem, né? E uma pessoa muito simples. Muito interessante isso porque é isso mesmo. Aquilo que nós nos apaixonamos, né? Sabemos fazer, sabemos por que fazemos, nós vamos buscar desenvolver isso ao máximo. Essa é uma questão que a gente pode transferir aí para o campo da filosofia, né? Um campo que é muito mais amplo do que o conversar sobre o nosso gosto de saber cozinhar ou qualquer outra coisa cotidiana aí que nós desenvolvamos, gostamos e sabemos fazer bem. Há que nos perguntar, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? E ir aprendendo, isso é fantástico porque nós vamos nos apaixonando pela vida, pela nossa vida, pela vida humana e pela vida de uma maneira geral. E isso vai nos levar a desenvolver isso como uma verdadeira arte, sabe? Uma arte que nós vamos nos devotar com muito carinho, com muito esmero, aprendendo a ver mesmo nas dificuldades que aparecem como uma possibilidade de cada vez irmos crescendo mais. Então, por exemplo, em Nova Acrópole há muitos temas. Aliás, né? O professor Jorge Ângelo Livraga, que fundou a Nova Acrópole, ele se baseou em todos aqueles temas que são base fundamental para que a gente desenvolva esse amor, esse afeto pela vida, para que, para nós, viver não seja simplesmente um ato de trabalho ou de respiração, mas um ato vital. Viver, viver bem, sentir que enquanto vivemos estamos desenvolvendo o nosso melhor com um potencial humano, vai nos levando a essa sensação de que estamos realizando um sonho, um sonho muito importante, de que estamos realizando os potenciais do nosso coração, de que estamos realizando os potenciais para a qual a nossa alma constantemente nos chama. Por isso, muitas vezes, nos sentimos inquietos, né? E como se viver estivesse faltando uma questão básica, porque a nossa alma, o nosso coração, eles querem alguma coisa e traduzem numa sensação de tédio, de impotência, de incompreensão. É como se vivendo não vivêssemos a realidade. É uma sensação que vem de dentro. O sofrimento humano, muitas vezes, pega essas pessoas, né? E tira-as do chão. Não compreendem por que isso é assim. Tem uma espécie de sensação muito íntima de intuição de que deveria ser algo diferente. Não sei se essas pessoas, né? Talvez não. E isso talvez seja mais doloroso. Essas pessoas estão se perguntando sem se propor intelectualmente a resposta o que eu estou fazendo aqui. Ou o que nós, como seres humanos, estamos fazendo aqui. E precisamente, né? Voltando aí ao professor Jorge de Ângelo Livraga, ele teve essa generosidade de recolher os ensinamentos de muitas tradições filosóficas, fazer uma belíssima síntese disso, e nos apresentar como um esboço, não apenas de uma resposta, mas de várias prováveis respostas que nos ajudem a nos colocarmos, a nos bem posicionarmos perante o que eu estou fazendo aqui. Claro, não vai ser uma resposta definitiva, né, Danilo? Mas, digamos assim, é bom começar por uma base, porque a partir dessa base a gente pode ir construindo, a gente pode ir ampliando, ampliando, a gente pode ir experimentando, porque eu tenho um eixo central ao redor do qual gira o meu trabalho, ao redor do qual gira a minha vida familiar, ao redor do qual gira a minha relação com os amigos, até mesmo ao redor do qual gira os meus tédios, as minhas dúvidas, os meus medos, e a partir daí eu vou me dando pequenas oportunidades para ir superando, porque não tenho a resposta total, mas eu tenho algo por onde eu posso começar, algo que, conforme a gente vai testando o valor desses ensinamentos, desses conhecimentos, a gente vai, cada vez mais, aprendendo a distinguir o que é válido para nós, e isso é muito importante. Então, eu trouxe aqui só alguns elementos que nós trabalhamos em todas as nossas atividades filosóficas na Nova Acrópole, como, por exemplo, a relação entre o ser humano e o cosmos, que só de propor isso já é um desafio, porque é muito amplo. Então, aqui eu vou fazer uma breve síntese. Mas, na visão desses antigos povos, Danilo, havia uma grande semelhança entre o ser humano e o universo. Para começar, esses antigos povos não viam o ser humano como algo distinto da natureza, mas parte integrante e vital uma pequena célula da natureza. De tal maneira que ele percebia que as leis do universo, as leis da natureza, as leis fundamentais do cosmo também são válidas na sua vida. Então, por exemplo, esses antigos povos, eu não estou falando só de Platão, não, tá, Danilo? Eu estou falando do cidadão médio grego. Ele olhava para o horizonte, ele via o sol se pondo, todo aquele vermelho do céu. Então, ele via ali uma luta entre o dia e a noite. Simbolicamente, na vida do ser humano, ele via uma luta entre o bem e o mal. Não uma luta entre o bem e o mal exterior, mas uma luta entre o bem e o mal interior. Ele via ali a luz das suas virtudes e dos seus valores, perdendo momentaneamente a guerra para os seus vícios, os seus defeitos, as suas dúvidas, as suas insatisfações. E ao mesmo tempo que ele se reconhecia como humano, limitado e falível, ele sabia, no seu pensamento, que em algum momento o sol ia novamente despontar no horizonte e a natureza ia se modificando, acompanhando esse surgir do sol. Então, para ele, uma lei fundamental da natureza é esse relativo por e nascer do sol. Para se reconhecer que ao mesmo tempo como um indivíduo falível, com muitas falhas, ele também tinha muitos potenciais. Ele também poderia, como o sol, a cada manhã, renascer e ressurgir. Caiu? Levante-se, a vida continua. Perdeu para um vício, para uma paixão? Bom, não fique aí deitado no chão, se considerando como um ser menor, uma criatura inferior. Pelo contrário, recupere novas energias, novos potenciais e continua caminhando, caminhando sempre concebendo de que a luz do sol irá reaparecer. Então, esses povos, eles tinham essa concepção, né, Danilo, de que existe uma relação direta entre o ser humano e a natureza. E outra questão que leva a essa reflexão sobre as leis da natureza é que quanto mais o indivíduo desenvolve os seus valores, as suas virtudes, os seus potenciais interiores, mais ele se assemelha à natureza. Porque, muito interessante, os egípcios, os gregos e muitos outros desses povos concebiam que a natureza é muito perfeita, Danilo. Mesmo quando ela destrói, ela não destrói por malícia, ela destrói para substituir uma forma desgastada, ela destrói as formas, não destrói a essência das coisas, e ela permite que as coisas se renovem. Então, mesmo a destruição da natureza se percebia como algo inteligente. E também percebia que tudo está no seu lugar, né, Danilo? Por onde um rio passa, ele deixa vida, ele deixa energia, ele deixa beleza, ele passa cantando os seus sons, ele passa alimentando as árvores, a relva, igualmente, tanto as árvores como a relva. Então, ele percebia, né, Danilo, uma espécie de inteligência, uma espécie de senso de proteção, de senso de guardião, na natureza, tudo existe para propiciar vida e vida em abundância. Então, ele percebia que ele também, como parte da natureza, ele também tem esse potencial de, a partir do momento em que ele vai desenvolvendo os seus valores fundamentais, ele também vai podendo contribuir com essa profusão de vida, né, com essa capacidade de fazer com que as coisas se, sabe, que as coisas ocupem o seu lugar, das pequenas e as grandes, ele também é capaz de passar pelas situações cantando, ainda que de vez em quando a nossa vida seja como uma cachoeira, a gente tem que se precipitar morro abaixo, mas ainda assim, como a cachoeira não deixa de cantar, o indivíduo, ele pode retirar alguns belos ensinamentos desses momentos de, entre aspas, queda. Enfim, né, Danilo, essa aproximação entre o ser humano e o cosmos é algo que nós podemos resgatar desses antigos povos para que nos sirva de base para nós construirmos a nossa própria vida, o nosso próprio sentido de realização. Como você mesmo citou, uma outra base é, por exemplo, os ensinamentos de Siddhartha Gautama ou Buda, né, que nos ensina a lidar com a dor, a nos perguntarmos por que sofremos, a nos perguntarmos por que tenho dor de barriga, por que tenho as minhas dúvidas, por que tenho esse senso de sentido de fraqueza, de impotência, tudo isso são diferentes níveis de dor. Estudar a filosofia de Siddhartha Gautama é muito interessante porque ele já coloca algo bastante, bastante peculiar, bastante significativo e bastante fundamental. A dor é um veículo de consciência. Essa seria a síntese aí dos ensinamentos do grande filósofo, do grande sábio, do grande mestre Siddhartha Gautama ou Buda, a dor como veículo de consciência. Então, quando existe uma dor física, é para que eu tenha consciência de que algo está errado com o meu corpo e procure um médico. Minhas dúvidas, os meus medos e as minhas inseguranças são evidências de que eu preciso trabalhar o meu medo, trabalhar a minha insegurança, buscar uma forma de vida, buscar uma forma de conhecimento que cada vez faça eu sentir menos medo e menos insegurança. Platão também. Platão e Confúcio também vão nos ensinar que viver em sociedade é um desafio, mas é um desafio que vai se tornando muito mais saboroso se, para começar, o indivíduo busca conhecer-se a si mesmo. Porque, muitas vezes, o que nós levamos para a sociedade são as nossas manias, o nosso egocentrismo e isso realmente dificulta qualquer convivência. mas a partir do momento em que eu quero me alinhar com essa lição do universo que fala da generosidade, que fala da capacidade de gerar vida, então, Danilo, conviver, mesmo com pessoas diferentes de mim, mesmo com pessoas com outras crenças, com outras concepções, se torna um desafio fabuloso, porque eu não preciso estar num ambiente discutir com você porque você é adepto da religião X e eu da religião Y. Não. Eu posso aprender contigo e ver no seu modelo, tanto modelo positivo ou negativo, do que deve ser uma pessoa realmente religiosa. Então, se as suas palavras coincidem com o seu comportamento, eu não preciso combater isso. Eu posso aprender com isso, ao mesmo tempo, se as suas palavras religiosas são coerentes com o seu modo de vida, eu também posso aprender com isso. E isso é muito platônico e isso é muito confúcio. Há realmente uma dificuldade em viver em sociedade, mas quando buscamos desenvolver os nossos melhores valores, começamos a perceber os valores da vida, começamos a perceber o valor das pessoas que nos cercam e ao invés de competir e ao invés de contrariar, ao invés de criticar, eu posso me propor, aprender e me aprofundar nos mistérios de mim mesmo, do outro e da vida. E isso facilita muito essa arte de viver, até mesmo de viver em sociedade, Danilo. Agora, falando sobre o conhecimento, José Roberto, é muito importante tê-lo para que a gente entenda o que significam as coisas. O conhecimento não só como uma especulação mental ou como algo que nos faz sentir bem do ponto de vista de sabermos um pouco mais. Me refiro a um conhecimento que busca sabedoria, ou seja, um conhecimento que nos torna melhores. Quando um jovem, por exemplo, pergunta, para que eu vou aprender isso? Para que serve isso? E essa questão é reflexiva e importante, não só para um adolescente, para um jovem, mas para todo ser humano. Ele deve nos tornar mais dignos, mais honrados, mais valorosos e isso faz com que o entorno também seja assim. Por essas razões, eu gostaria que você falasse como esse conhecimento que visa a sabedoria pode nos ajudar a ser indivíduos melhores, tornando também, em alguma medida, o mundo em que estamos vivendo melhor. Assim, né, Danilo? Outra consequência da mecanicidade da nossa sociedade, do nosso mundo atual. O jovem, ele realmente, assim, ele busca o conhecimento das coisas, porque ele quer saber para que utilizar aquilo. Já quando nos tornamos mais maduros, homens e mulheres, a gente vive numa mecanicidade tão grande, que, digamos assim, vamos acumulando muitos conhecimentos, vamos navegando pela internet, vamos assistindo muitos filmes, vamos fazendo muitas coisas, mas perdemos aquela ânsia de quando éramos jovens, de perguntar, olha, para que serve tudo isso? Onde isso deve me conduzir? Ou deve ser simplesmente um adorno mental para conversar na sexta-feira à noite ou no sábado à noite com os amigos? Então, sim, para os antigos povos, o conhecimento, um conhecimento que nos ajuda numa tarefa que eles consideram fundamental, que é desenvolvermos a arte de viver, tem que ser um conhecimento que vá cada vez nos dando essa sabedoria. Sabedoria seria justamente irmos respondendo às questões que são fundamentais. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu devo me dirigir? Eu sei que muitas vezes, eu mesmo, com os meus amigos, quando éramos mais jovens, a gente fazia essa pergunta em som de troça. Ah, como assim? Você não sabe quem você é? Onde você está? O que você está fazendo aqui? Era muito interessante. E hoje, como filósofo, eu percebo que, apesar de levarmos essas perguntas no gracejo, elas são perguntas fundamentais, elas são importantes. Não de uma maneira superficial, quem sou eu? Ah, eu sou o José Roberto. Não, quem sou eu enquanto ser humano? Porque quando eu defino quem sou eu enquanto ser humano, eu vou buscando conhecimentos que me ajudem a responder a essa questão, para que no meu comportamento cotidiano, no meu lidar com as pessoas, eu me sinta sendo cada vez mais humano. E isso, ser cada vez mais humano, constrói o que há de humano dentro de mim, as virtudes e os valores relacionados com essa condição humana. Então, são questões muito importantes e é um conhecimento que, bom, não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento de medicina, não é um conhecimento de física, não é um conhecimento de química, que só esses conhecimentos a gente não aprende simplesmente vivendo. Ah, vivendo o dia a dia eu aprendo a ser químico, aprendo a ser médico, aprendo a ser engenheiro, não, é um conhecimento muito específico, a sabedoria como arte de viver é um conhecimento muito específico que deve ser transmitida principalmente por aqueles que já tiveram essa experiência e já se mostraram capazes de vivenciar segundo aqueles princípios que eles mesmos desenvolvem e transmitem. E é interessante, né, Daryl, que a sabedoria, muitas vezes nós relacionamos a sabedoria com o conhecimento, mas a sabedoria para esses antigos povos, para essas antigas culturas, não era só conhecimento. Uma pessoa religiosa, né, que busca viver os princípios da sua religião, da sua mística interior, essa pessoa ela também está num caminho para a sabedoria. Ao mesmo tempo, né, a pessoa que busca superar os seus defeitos, os seus vícios para conviver bem com os demais. Essa arte de saber conviver, ela também nos conduz a um grau de sabedoria. E a filosofia, né, Danilo, como busca da sabedoria, ela busca integrar todos esses elementos de uma maneira bastante harmônica, ou seja, o conhecimento apropriado que nos ajude a conviver bem, o desenvolvimento dessa mística interior, dessa religiosidade, né, que nós possamos expressar no nosso modo de vida de uma maneira muito natural, a arte de poder viver e conviver com os demais. Então, isso é ser filósofo, ser filósofo com busca de sabedoria, ser filósofo com busca não apenas de conhecimento, mas também na busca da beleza, na busca da mística, na busca da convivência. E é muito interessante que esses filósofos, eles concebiam que essa busca eclética e ampla, ela ajuda a nossa consciência a ir se ampliando e se enriquecendo para que quando nós tivermos que usar, aplicar esse conhecimento, essa religiosidade, essa arte de conviver, a gente sinta que estamos dando um novo passo, né Daniel, sintamos que estamos dando um novo passo no conhecimento de nós mesmos, né, todo conhecimento na visão desses filósofos tem que ser algo muito rico e algo muito prático e se torna prático justamente quando nós podemos entregar algo do que nós vamos aprendendo para os demais, sendo uma espécie de pequeno modelo para outras pessoas que também estão fazendo essas perguntas, também estão se perguntando sobre o sentido da vida e quem são e o que podem realizar para que cada vez sintam a realização desse sentido da vida. Então é interessante que quando um ser humano conquista algo disso, né, e vai ensaiando isso, ele não sabe, mas ele está se tornando um promotor também, ele está se apresentando também isso como uma filosofia, uma arte de viver. Exatamente, né Daniel, como fazem esses grandes mestres, né, só que eles fazem isso já tendo o domínio dessa arte de viver, e nós não, nós faríamos essa experiência, faríamos esse exercício como quem está querendo aprender, mas quer aprender porque tem uma base de conhecimentos e porque também tem os grandes modelos, que seriam os grandes mestres, do que deve se tornar o ser humano quando ele vai construindo a sua vida de uma maneira a ampliar cada vez mais a sua consciência, enriquecendo-se com o conhecimento, aí se enriquecendo com a beleza, com a mística, e aí ele colocando isto em benefício dos demais, ou seja, não é só uma atitude mental, intelectual ou teórica, mas é uma atitude muito prática, é um modo de vida e é também a arte de viver. Para encerrarmos, José Roberto, gostaria que você falasse quais são os principais benefícios dessa atitude filosófica de buscar um conhecimento mais digno, de buscar a sabedoria, ou seja, quando nós, seres humanos, fazemos qualquer coisa, buscamos a excelência, buscamos fazer o melhor, isso nos ensina, por exemplo, Aristóteles, dessa forma, todos nós queremos um benefício para as nossas ações e esse benefício, ele tem que ser humano, tem que ser digno, tem que ser valoroso. Gostaria que você falasse quais são esses benefícios e como nós podemos, de alguma forma, alcançá-los, sejamos nós mestres de obra, limpadores de rua, médicos, empresários, enfim, seres humanos que estão realmente buscando oferecer o seu melhor potencial para o mundo em que vivemos. Gostaria que você falasse desses benefícios para encerrarmos essa nossa conversa de hoje. Se fôssemos falar de coisas materiais e físicas, né, Darielo, ou a visão é muito clara, mas nós podemos usar essas coisas como um exemplo. Eu mesmo pego muitas vezes, né, o trem aqui na estação Ipiranga, né, durante uns meses eu vi alguns operários, né, com as suas máquinas pesadas, erguendo um edifício desde os patamares mais básicos até o seu décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto andar. Era muito interessante como cada vez, cada semana que eu passava lá, pelo menos uma vez por semana, né, um pavimento novo estava sendo desde construído, até mesmo embelezado, até mesmo acabado, as janelas sendo colocadas depois na sequência, a pintura sendo aplicada, o muro sendo construído e também sendo cada vez, tinha uma modificação, tinha um embelezamento. então, a filosofia como arte de viver, né, Danilo, ela nos traz esse benefício de nós irmos nos olhando desde dentro, de nós irmos nos olhando desde fora e vermos que vamos nos modificando em pequenos detalhes no decorrer do tempo. A vida assim, né, Danilo, ela não é conquistada pela rotina, pelo contrário, a vida assim, ela se torna uma deliciosa aventura cotidiana, uma deliciosa aventura onde nós vamos percebendo que cada momento em que a gente vive com consciência, cada pequeno êxito, assim como cada pequena derrota, ela vai sendo um detalhe nessa construção desse edifício, vai sendo um detalhe na pintura, vai ser um detalhe nas janelas, vai ser um detalhe no embelezamento, enfim, né, Danilo, esse é o grande benefício e esse benefício parte muito simplesmente de uma pergunta, quem sou eu ou de algumas perguntas, né, o que eu estou fazendo aqui e para onde, enquanto ser humano, eu devo ir. Reconhecendo-se isso, não importa qual é a atividade que exerça, a situação de vida, a cor da pele, o sexo ou a condição social, porque essas são perguntas que nós poderíamos classificar como perguntas atemporais. O ser humano, em todas as épocas da história, se fez. E as bases das respostas podem ser encontradas na tradição e na história da humanidade, no modelo dos grandes sábios, de outros povos que viveram antes de nós, para que nós tenhamos também a oportunidade, né, Danilo, o professor Livraga diria, para que nós tenhamos a glória de sentir esse êxito e essa vitória de estarmos buscando algo que é fundamental para o nosso exercício de cidadania, para o nosso exercício de humanidade, para o nosso exercício de dignidade e de seres conscientes. Então, essa é uma das, eu diria assim, essa é uma das grandes, dos grandes benefícios, né, Danilo, que essa busca de sabedoria, que essa busca de viver como uma arte e de usar a filosofia como uma ferramenta para isso pode nos proporcionar. Nós irmos cada vez sentir que como um edifício nós estamos nos construindo com muita alegria, com muita satisfação e passando por cima de dificuldades e não as dificuldades passando por cima de nós. Isso vai nos tornando cada vez mais responsáveis, né, pela nossa própria construção e sentir que somos seres essenciais também para que a natureza, para que também a sociedade humana, tudo possa se desenvolver harmonicamente, porque quando o ser humano está harmônico, onde quer que ele coloque a sua mão, ele vai produzir harmonia, ele vai saber preservar a natureza, ele vai poder saber preservar e contribuir com a sociedade em que ele vive. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast, agradecendo a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, é uma grande satisfação poder compartilhar algumas experiências, reflexões e vivências que nós vamos tendo como filósofos com você e também com todas as pessoas que nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver, basta acessar nova-acrópole.org.br Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Prokofiev e chama-se Sinfonia Nº 1 Quarto Movimento Finale Mouto Vivace Mouto Vivace